Bom dia! Hoje a gente vai fazer um bolinho de milho verde. Lembra daquele vídeo que eu fiz mostrando para vocês o milho que eu tinha plantado? Pois é, agora é a minha colheita já. E dessa colheita vamos aproveitar e fazer o bolo. Aqui é o coco já, que eu piniquei já, vou bater no liquidificador e agora a gente vai limpar o milho e daqui a pouco a gente vai começar a fazer o bolo. Bom, agora vamos limpar esse milho, tirar esses cabelos que tem aqui ó, do milho, do próprio milho. A gente vai limpar um por um e depois a gente vai começar a fazer o bolo. Aí você limpa, depois corta esse milho todinho para tirar o caroço e bate no liquidificador. Bom, aqui já está o milho já todo cortado, o coco também está aqui cortado. Agora a gente vai bater, primeiro bate o coco, aí depois a gente vai e bate o milho. Bom gente, a gente tem aqui o leite de coco já batido, aqui tem dois copos daquele 200 ml, uma colher de sopa de fermento, dois ovos, meio copo de 200 ml de óleo, uma colherzinha de sal. O sal é você que sabe o sabor. Eu tenho uma xícara dessa grande de açúcar, se você quiser gostar do bolo mais doce, você pode colocar mais, não quiser, essa xícara está bom. E aqui tem uma xícara também do mesmo tamanho de farinha de trigo. E aqui temos o milho. O milho não está todo aqui. A outra parte está aqui, que a gente não consegue bater tudo de vez. Aí o que você vai fazer, pegar o leite de coco já batido com bagaço e tudo, e bater essa parte do milho. Mas tem mais coco reservado. Bom, aí você bota essa parte já batido aqui, e vamos bater o restante com mais coco. O coco eu gosto de botar com bagaço. Aqui agora também a gente vai botar o restante dos ingredientes junto, para bater junto. O ovo, o açúcar. Bom, agora a gente vai jogar a farinha para dar uma batidinha. E também o fermento. Um detalhe, se você não tiver o milho, a espiga do milho, você pode usar o milho em conserva. É só escorrer aquele milho em lata. É só escorrer e fazer normalmente. Você vai espejar ele aqui agora, junto com outro restante que eu já tinha batido. Eu coloco sempre dois ovos, mas tem gente que coloca três, cada qual tem o seu gosto. Se você quiser também, para dar um gostinho melhor, você pode colocar leite condensado. Como eu coloco no de pulba, de aipim, mas esse eu não vou colocar não. Bom, já está bom aqui. E agora a gente vai botar na assadeira e levar ao fogo. Bom, aqui eu botei uma assadeira. Essa aqui é a menor. Aí eu botei por dentro dessa grande, que caso ele venha subir e derramar, ele já derrama aqui na assadeira. no melo fogão. Bom, gente, está aqui o bolo. Agora eu vou deixar esfriar, para a gente ver como é que ficou. Bom, já cortei aqui agora. Está quente ainda, era para cortar? Quando esfriasse, mas como eu não queria esperar, para a gente ver como é que ficou o bolo. Espera aí. Filmando e gravando ao mesmo tempo é difícil. Ou filmando e cortando ao mesmo tempo é difícil. Aqui o bolo está quente ainda. Aqui o bolo de milho está quente. Mas pode ter certeza que esse bolo é uma delícia. Vou tirar para ficar quente, para você ver como é que ele fica. O coco também dele está todo em... Quando você martiga, você sente o saborzinho do coco e o sabor do milho. Porque ele está com a palha do milho e ele está com um bagaço de coco. Se você gostou, gente, não esqueça de deixar um joinha aí para ajudar o meu canal. Para ajudar o meu canal. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Pode deixar seu comentário aí. Assim que eu puder, eu respondo a todos vocês. Não deixo ninguém sem responder. Esse bolo é apropriado para esse mês. Mês junino. É o mês que você encontra milho com facilidade, né? E a gente aproveita e faz isso aqui. Esse aqui é fruto do meu suor. Eu plantei e dele colhi e fiz o bolo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por assistir o meu canal. E até o próximo. Beijo.